Se meu amor for embora, juro que eu vou também Me acostumei com ela, não vivo sem o meu bem Se meu amor for embora, juro que eu vou também Me acostumei com ela, não vivo sem o meu bem Não vai amor, minha querida É só você a razão da minha vida Se meu amor me deixar, sei que vou ficar nervoso Ela é muito carinhosa, eu também sou amoroso Não vai amor, minha querida É só você a razão da minha vida Eu amo e quero bem Meu amor tem dó de mim, não me deixa eu sozinho Gosto tanto de você, eu te quero meu benzinho Meu amor tem dó de mim, não me deixa eu sozinho Gosto tanto de você, eu te quero meu benzinho Não vai amor, minha querida É só você a razão da minha vida Não vai amor, minha querida É só você a razão da minha vida É só você a razão da minha vida